Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. Hoje vamos jogar o quinto jogo da primeira rodada da UEFA Champions League Point Games. Ufa! Falei uma vez o nome certo, hein? Consegui falar o... Agora eu caguei tudo, porque eu esqueci como que é o nome. Fazer a apresentação, consegui fazer a apresentação perfeita. E aí eu fiz merda agora, mas beleza. Bom, vamos jogar aí Benfica-Barcelona, estou com o Barcelona que foi eliminado, vocês sabem disso. Quem acompanha os jogos reais aí sabe que o Barcelona foi eliminado na fase de grupo. E eu vou tentar fazer diferente aqui, não sei se eu conseguirei, né? Vamos lá para o jogo. Eu estou tentando mudar algumas histórias aqui, né? Porque na vida real, os times que eu peguei todos foram eliminados. Ou eles ficaram em terceiro do grupo, ou eles ficaram em quarto, né? E aí vamos ver se eu consigo mudar a história. Vamos dar uma olhada aqui nos uniformes, né? Tá aqui, ó. O time do Benfica com esse uniforme bonito, né? Eu não conhecia esse uniforme. Não é o tradicional. Esse outro uniforme aqui também é bonito. Sempre quando tem, sei lá, alguma coisa preta no uniforme, eu gosto demais. E esse uniforme aqui que é quase, quase o tradicional. Quase. É perto. Mas... A única diferença aqui, ó, é que o patrocínio ali, ó, tá de preto. E aqui ele é branco, ó. Ah, tem uns negócios, a letra tá diferente, o meião ali tá com os detalhes diferentes. Mas vamos lá. E agora o time do... Vamos ver qual que é o... Já tá no segundo uniforme, né? Do Barcelona. O terceiro é esse uniforme aqui que eu não conhecia. Agora eu não sei se ele tá com o short por baixo ou se ele tá com o meião esticado até a coxa, bicho. Tô em dúvida. Esse uniforme que eu não conhecia. Infelizmente eu vou ter que usar esse uniforme aqui numa partida, né? Esse uniforme aqui... Esse aqui já é menos feio. É feio também, mas é menos feio. E o primeiro uniforme é o tradicionalíssimo, né? Mas a gente... Eu vou jogar com o uniforme preto, né? Dá pra... Jogar com esse uniforme aqui e depois num outro jogo lá a gente vê. Qual uniforme que eu uso. Ah, depois eles vão jogar de branco. É branco? Nem lembro qual que é o uniforme deles aí. Aí eu jogo com o primeiro contra eles. Talvez. Vamos lá ver o plano de jogo. Vamos mudar aqui. Não, trocar a tática não. Aqui é só o nível de ataque e defesa e a substituição flexível. Isso aí. Agora vamos ver como é que tá aqui. Ah, o time tá legal. Só o piquê ali que tá devendo, mas eu acho que no computador não vai colocar nenhum zagueiro no lugar dele, não. Um titi que seria mais próximo também tá ruimzinho. Vamos apertar o R3 aqui. Beleza. Tudo no seu normal. Caramba, tiraram um titi, cara, do banco. Deixou o Araújo lá. Dani Alves de meia de ligação. Tá de brincadeira, hein, Dani Alves? Vamos ver quanto é que você tá de lateral. 77. Baixou bastante o nível, hein? Não sei se seria bom pra jogar. Ah, deixa eu ver aqui. Dani Alves. É, o outro defende melhor. Você tem mais velocidade. Apesar de velho. Tem um bom ataque. E... Vamos pro jogo. O Benfica tá ali, ó. Duas linhas de quatro. Vai ser difícil entrar ali, hein? Mas... A gente tenta. Vamos pro jogo. Agora lá vem o narrador. Ai, vai começar o maior campeonato. Blá, 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 blá. Quer ver? Que bosta. Podia falar que era pra equipe, né? Vamos ver. E aqui estão eles, iniciando a trajetória nesta que é, sem dúvida, a principal competição do futebol europeu. Uma história que começa hoje e vai se estender ao longo dos próximos dez meses, quando cada equipe vai tentar derrotar os maiores nomes do futebol da Europa. Vamos acompanhar estas emoções a partir de hoje, neste que pode ser considerado o episódio número um da nova temporada do futebol da Europa. O Emirates realmente é uma beleza. A gente sente que é um estádio fino, de classe. É, mudou um pouquinho a fala dele. Mudou só um pouquinho só, mas... Por causa da mesma coisa. Ah, o Cebolinha ali, o Everton, Cebolinha. Lá na Europa, lá no time dele, lá no Benfica, está só Everton na camisa. Chamarilho de Cebola, lá, o camisa 7, Everton, Cebolinha. Ah, Barcelona, vamos lá. Pra cima desses caras aí, mano. Aubameyang, Depay, Dembélé. Fazer gol aí. E o resto da tropa vamos segurar aqui atrás, mano. Vamos fazer uma pressão aqui pra poder já tomar essa bola. Não dá pra fazer tudo sozinho. A gente perdeu a bola. Brincou esse passe agora, hein? Não. Não deu falta ali, visão. Vai, goleiro. Passe por cima. Brincadeira, cara. Não consegui segurar o cara no corpo. O computador consegue, né? O computador é ninja. Mete a bica lá pra frente. Não sabe não. Complicado, hein? Complicado, hein? Ah, é, é. Por quê? Ah, Milton, porque ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então, é um cara que eu quero perto do gol, perto da meta adversária, perto do goleiro dele. Às vezes é interessante você criar alternativas, mas é o tipo de cara que, quanto mais estiver perto do gol, melhor pro time dele. Riquet. Tô louco, mano. Ah, o jogo está parado. Marcado o impedimento. O cara... Nossa, olha. É brincadeira. Mandou pro cara impedido e nem tava em condições boas de receber a bola. O que realmente tava em condições de receber a bola, não foi passada a bola pra ele. Aham, enjoado. Aham, enjoado. Meu, mas tá um emboleiro ali. Tá difícil de entrar ali, hein? É, eu vi que o time tá difícil aqui, o time do Benfica, hein? Agora é a vez de Dembélé. Bola enfiada entre a marcação. Foi bem o lance, fez o corte. Mas tá foda, mano. Tá ficando em pé, Dembélé. Tá louco, mano. Mas não estamos acertando um passe, cara. Chegou na marcação e recuperou a bola. Não, sem querer eu deixei apertar. Ficou na apertar na memória, cara. Não sei nem por que eu toquei nesse botão de chute. Everton procurou alguém ali na frente. Esticou a perna e levou a melhor. É, Barcelona, eu preciso demais. Nossa, que jogo horrível. Obrigado. 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 Vocês não tem chute bom, hein, cara Nem o cara aqui no meio tem chute bom Mano, vou colocar o Depay Aqui Aqui De meia Vamos de traurê Vamos lá Tá 2 metros Um chutador, né, pra ver se Ah, esse botão falhando aqui tá foda Eu queria apertar o botão duas vezes Aí ele acaba tocando no primeiro toque E aí já emendo o segundo passe Rafa Silva Ele agora mostrou muita qualidade na defesa A metida de bola A metida de bola pra frente Everton Tentou a metida de bola Lançamento por entre a defesa Que beleza, hein Prefiro jogar pra trás E que E que Tem, velho Decidiu jogar pela punta Se eu não arrumar espaço pro chute aqui Não tô conseguindo E aí 0 a 0 Que fase desses times Olha a batida Vem o passe Agora é a vez de Alpamean Rafa Silva Everton Everton Em termos de ataque Não tem muito o que dizer, né, Mourão? Jogue amarrado esse, hein É sempre um prazer acompanhar Jogo com você, Milton Ainda mais esse Mas é uma pena que o cara preparou Dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Rafa Silva Que isso, cara E que Lengli Alba A metida de bola Estava bem ali Tomou a bola Ah, não Rafa Silva Que esveríssimo André Almeida Fez a ligação com o ataque Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passo Mano Eu preciso de ganhar essa partida Mas eles parecem sabendo a mente Estão tendo muita chance de gol Metida de bola ali pro companheiro Estão jogando bem Estão pressionando Jogando pra frente Jogando por os lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né, Milton? Tem 0x0 que é até bom de ver, Milton Não é o bom Everton Toque pelo alto Hum, Milton Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não Dembélé Depay Nossa senhora Se eles querem alguma coisa na partida tem que buscar o ataque Ah, o passe Acabou o jogo, cara Nossa, acabou o jogo Que jogo lixo, cara Mano, eu acho que nenhum dos dois times deu chute no gol, cara Vamos ver O que que tem de melhor momento aí? E até mesmo mal, Milton O resultado foi justo e não é ruim pra nenhuma das pessoas Não acredito ter um chute no sessão Nossa, mas no segundo tempo, cara 22 minutos no segundo tempo, um chute Putz Mano Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Que jogo fresco Você é louco, cara Que jogo bosta Eita, pega Melhor jogador Mas Mano Que jogo lixo, cara Nossa Tem como desver isso? Tem como desjogar isso? Você tá louco É isso aí, ó O Bayern venceu de 1x0 O Benfica empatou com o Barcelona E... Já fica difícil aí agora A situação do Barcelona já na primeira partida, cara Bom Vamos ver, né Contra o Dinamo Que é o que que Eu vou fazer, mas Ah, sei lá Bom, próximo jogo aí É Vídea Real e Atalanta Tá aí, ó Primeiro Primeiro Baia Segundo Barcelona Terceiro Benfica Aqui Eu acho que já Também é o mesmo critério lá Do desempate No caso Tá FC ali Mas o que vale Eu acho que é Barcelona Então é Bá B Bom, próximo jogo aí Do grupo F Grupo F É o grupo 6 Bom, galera Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau